Um beijo por dentro Eu queria só um minuto lhe falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor E nem de um pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer Me respeito como uma das normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender Com preconceito, tem você viver como talvez Mas sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender Com preconceito, tem você viver como talvez Mas sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Beleza, vou trazer mais um sucesso aqui Eu vou mostrar uma de cada estilo da gente Sabe? E eu vou trazer Aí pra vocês que gostam de gostar Uma, a gente tá com estilo de forró Novo, todos os estilos A gente vai trazer mais uma pra você Essa aí do A Trude Bom O bom no bar já tá quase fechando E os meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Que ela me ligue pra acabar o meu sofrer Só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando Não desejo pra ninguém Noite, dia, vai e vem Esquecer não consigo Meu orgulho é menor que o dela Já virou rotina Eu liga Quando eu ligue ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Mando mensagem e ela me responde Eu me acabo Eu me acabo de beber É show o arquivo musical pra você Ao vivo Diretamente da rádio Serra o BGFM Programa Samuel Lima Programa da tarde Aqui o musical diretamente Santana Macarão O dono do bar já tá quase fechando E os meus amigos já foram embora Tanta esperança